Olá, muito bom dia pra você que já começa o seu dia ligadinho aqui no seu portal ITVC M7 Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março, a nossa equipe já segue de plantão aqui pelas ruas de Manaus, levando pra você o melhor da informação, o melhor da notícia. E pra você que é estudante do ensino médio, matriculado aí na rede pública, já pode, a partir dessa quarta-feira, consultar se você está contemplado no programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Olha só, funciona como uma espécie de poupança do ensino médio. E a informação já está disponível no aplicativo gratuito Jornada do Estudante, a partir de hoje. A gente já vai mostrando pra você aí que quem não estiver nesse primeiro momento, entre os beneficiários do Pé de Meia, o MEC alerta que a lista não é definitiva, porque as informações estão sendo atualizadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal, o que poderá resultar na inclusão de novos estudantes matriculados na rede pública de ensino durante o ano letivo. Os alunos podem acompanhar a atualização da condição do aplicativo Jornada do Estudante, à medida que o MEC consolida essas informações enviadas pelas Secretarias de Educação. E a plataforma virtual do MEC vai apresentar também orientações sobre a poupança do ensino médio, bem como o calendário também de pagamento das parcelas. A gente já vai mostrando, Paulo César, essa plataforma onde vai ser identificado aí o pagamento, as parcelas. Segundo o cronograma, o MEC efetuará o pagamento do incentivo matrícula do programa Pé de Meia no valor de R$ 200,00 entre 26 de março e 3 de abril, conforme o nascimento dos alunos. Esse valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, com nomes dos próprios estudantes. Olha só, a Jornada do Estudante, que foi lançada em junho de 2022, o aplicativo permite a comunicação direta, digital e gratuita entre o MEC e os estudantes de todo o país. Por meio dele, os usuários podem acompanhar os seus registros estudantis e a disponibilização também de documentos digitais relativos à trajetória escolar, desde o primeiro ingresso em estabelecimento do ensino médio até os níveis superiores da educação. O programa Pé de Meia é um incentivo financeiro e educacional pago na modalidade de poupança aos estudantes matriculados ao ensino médio. E a política prevê o pagamento de incentivos anuais de até R$ 3.000,00 por beneficiário. E ao final da etapa de ensino, nos três anos, o valor pode atingir até R$ 9.200,00 para cada estudante. Ele foi criado em janeiro desse ano pela Lei 14.818, de 2024. A gente vai mostrando para você essas informações, todos os detalhes também sobre o programa Pé de Meia que já está disponível aí para consulta. A partir dessa quarta-feira, você que é estudante do ensino médio que está matriculado na rede pública seja aqui em Manaus, em qualquer município, qualquer estado do país, você já pode estar aí fazendo essa consulta vendo direitinho aí a parcela, o cronograma das parcelas que serão pagas. E aí a gente disponibilizou uma matéria escrita também através do seu portal de notícias. Acesse a qualquer momento cm7brasil.com e confira mais detalhes sobre o programa Pé de Meia para estudantes do ensino médio. A nossa equipe segue de plantão aqui, meus amigos, nessa quarta-feira que já começou nublada aqui em Manaus. Daqui a pouquinho a gente começa levando para você mais informações. A gente volta de qualquer ponto da cidade trazendo mais notícias, mais informações. A gente já mostra aqui a movimentação da sua capital amazonense a todo o movimento desde as primeiras horas dessa quarta-feira aqui na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste de Manaus. Alguns agentes do IMU já estão posicionados aí também aqui na localidade do Retorno para quem está voltando para a Avenida Pedro Teixeira. Indo também aqui para as localidades da Avenida Brasil, sentido a bairro Santo Antônio, bairro Compensa, estão passando aqui na tela do CM7 Brasil e alguns agentes do IMU também já estão aqui fazendo as diligências para estar ajudando aí, coordenando os motoristas aqui na localidade onde o trânsito segue bastante movimentado. Olha, você vai vendo, as pessoas vão vendo a equipe do CM7 Brasil e já vão aparecendo aqui, vão dando a dor. Muito bom dia para você. A nossa equipe continua, viu, meus amigos, de plantão. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, mais notícias para você. A qualquer momento acesse cm7brasil.com e confira muito mais. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui. Obrigado. 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 Obrigado.